Coisa de cinema! Agentes do Tiago descobrem plano de fuga de menores. Na cela, que já estava cerrada, tinha até uma fita métrica. Reportagem Ana Azevedo. Um mapa feito a lápis, rico em detalhes. Um desenho perfeito do Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras, o Tiago. Inclusive com o local de descanso dos agentes, com o local de entrada e saída do carro, com o local onde fica o grupo nosso de escolta, ou seja, um mapa muito bem detalhado. Não estava 100% concluído ainda. Os agentes acreditam que o mapa seria um plano de resgate de internos. Os internos já conhecem a unidade. Eles já sabem por onde entra, já sabem por onde sai. E a riqueza de detalhes que estava sendo confeccionado esse mapa, nós acreditamos que de alguma forma ele passaria esse mapa para fora, seja através da visita, seja através de algum interno que esteja de saídão, para poder sim facilitar um possível resgate desses adolescentes que estavam lá. O mapa foi encontrado pelos agentes durante uma checagem de rotina. Eles estranharam a movimentação inquieta de quatro internos que estão no módulo 6. E quando foram até a cela desses adolescentes, perceberam que parte da grade já estava cerrada. E numa vistoria mais detalhada, encontraram lápis, apontador, uma fita métrica e o mapa. Os quatro internos foram levados para a delegacia da criança e do adolescente em Taguatinga, para prestar esclarecimentos. Mas não deram nenhum detalhe. Nós não trabalhamos com nenhuma criança, tá? Lá a gente tem adolescentes infratores de toda espécie, estupradores, homicidas, traficantes, né? Então eles agiram com muita naturalidade. Inclusive nenhum deles chegou a confessar que era quem estava desenhando, mas foi imputado a, vamos dizer assim, a culpa a todos que estavam no quarto. Atualmente o Siago está com a capacidade máxima completa, 190 internos. Eles ficam divididos em módulos, conformidade e atos infracionais. Na cela em que o mapa foi encontrado, estão quatro adolescentes de 15 a 17 anos. Um deles, inclusive, foi apreendido este ano, depois de matar com 10 tiros no rosto, um adolescente de 14 anos. O que vai acontecer com eles? Olha, nada. Eles simplesmente vão ficar lá na unidade e terminando de cumprir a sua medida sócio-educativa. Mas acreditamos que agora o policiamento seja reforçado.